Olá galera, beleza? Então galera, hoje eu fiz uma raçãozinha para elas com um pouco do colostro um pouco do colostro e ração e banana, vou colocar aqui para elas o comedor, como tu vê o comedor ainda está cheio de água, vou tirar a água do comedor vou virar aqui agora, vou virar aqui e já mostro para vocês já dei para os pintinhos ali também um pouco de canjiquinha, para os pintinhos menores aqui banana com o colostro deixa eu deixar aqui lá para comer também Vamos lá. 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 Vamos lá.